Um revendedor de veículo aqui do município de Peixoto de Azevedo procurou a polícia militar e declarou que foi vítima de estelionato 171. Ele teria vendido veículos em um sábado a uma pessoa e essa pessoa teria pago com cheques, cheques frio, grotescamente, cheques. E esse cidadão que comprou esses veículos negociou esses veículos na região. Em Guarantã, uma pessoa levou um prejuízo de aproximadamente 90 mil reais. Um outro levou um prejuízo de 70 mil reais, um terceiro de 30 mil reais. Temos também, pelas informações, uma motocicleta que foi vendida a esse cidadão com cheque clonado e também um jet ski. Esse revendedor procurou a polícia para registrar esse boletim de ocorrência, mas ele não teve a preocupação de divulgar à imprensa para alertar os demais. do mesmo ramo, ou até mesmo a sociedade, sobre a possibilidade. E tem uma pessoa aplicando golpes, comprando produtos aqui na região, utilizando cheque, que seria cópia. O cidadão, pelo que nós tivemos acesso ao cheque, ele tirou uma cheque colorida, preencheu o cheque e repassava as pessoas. Foi o que ele fez com esse revendedor de veículo aqui da Avenida Brasil. Ele repassou esse cheque, esse revendedor, e acabou pegando esses veículos e negociando. Ontem estivemos em Guarantã do Norte, onde uma pessoa de boa fé, ele acabou entregando um dos veículos que foi comprado nessa revendedora aqui na Avenida Brasil. E esse cidadão teve um prejuízo em um arranje 2014, 2014, completa, no valor de 90 mil reais. Então, para você ter uma noção. E nós conversamos com ele, ele que é um comerciante da cidade de Guarantã do Norte. Diz uma coisa, qual vale o teu prejuízo em toda essa história toda? A minha história é o seguinte, abençoado. Eu estou com um prejuízo aqui, que eu vou te falar para você bem a verdade. É 50 mil, na verdade. E a minha caminhonete vale 90, né? Aqui eu estou com dois cheques clonados aqui no meu bolso, entendeu? Ó, eu dei a minha caminhonete um arranjo de 2014 para o cara. E ele me deu essa estradinha que não é minha, entendeu? Essa estradinha é do senhor Claudio Emílio ali, entendeu? E como eu fui lesado nessa situação aí, estou com o documento da estradinha aqui no bolso. Eu sou um cara de palavra, entendeu? Eu falei para o cara que eu ia devolver a estradinha na mão dele, entendeu? Só que a minha caminhonete está com um rapaz lá no Peixoto, Mato Passos lá. E é o Thiago, né? Na verdade, nós estamos com um compromisso e ele ficou de repente de até em comprar a minha caminhonete, no caso. Mas assim, hoje eu estou devolvendo a estradinha para o povo clonado em mim. Como é um cara parceiro aí, a gente fez um compromisso, então eu não quero fugir daquilo compromisso que eu fiz, entendeu? Saiu os dois cheques e... E a minha posição é essa, entendeu? Eu quero que o senhor também disse muito, que eu vou entregar a estradinha agora. O Zé Lula não vai levar a estradinha e eu vou ficar de a pé, cara. Vou ficar de a pé aqui que eu só tenho uma moto para andar. Só tenho uma moto para andar, eu tenho duas crianças, entendeu? Eu tenho duas crianças e eu moro ao distante aqui do meu comércio. Eu tenho dois comércios para correr, eu não tenho tempo para nada, entendeu? E assim, eu caí nessa má fé, eu com boa intenção caí na má fé. Mas assim, de todas as formas, aí Deus é grande, ele vai nos dar a volta por cima. Aí a minha camarada, de graças a Deus, assim, está em mãos boas lá no Mato Pá também. O Tiago, pelo que eu vi, assim, pessoas boas, crentes também. E nós estamos resolvendo, né? O Tiago falou que se eu não conseguisse, ele ia ver o que fazia. Então, calando lá, vai dar um pouco o prejuízo aí, né? E vamos estar resolvendo da melhor forma possível aí. Mas a minha parte, eu já quero deixar resolvido com vocês aqui, de entregar a camarada com a nossa amiga. Ficando um alerta a toda a nossa região, tome muito cuidado, procure procedência da pessoa que você deixe o seu veículo para ser revendido em garagens. Temos uma informação também, que esse cidadão que vendeu esses veículos de terceiro com um cheque no sábado, clonado, ele vendeu alguns veículos também a pessoas aqui do município de Peixoto de Azevedo. E há anos estão esperando o recibo. Só que o recibo até agora não chegou. Ouvi também essa reclamação ontem. Nós tivemos acesso a essa mulher. Ela é muito conhecida aqui do município de Peixoto de Azevedo. Uma professora que nos procurou e falou que comprou um veículo nessa garagem. Só que até hoje, esse cidadão não entrega o recibo do veículo.